Que prazer receber hoje aqui na Igreja Atitude, uma pessoa que sempre me inspirou, pessoa que me inspirou através de livros, palestras e também pela sua vida. Falo de Augusto Cury, que prazer conhecê-lo, estou muito honrado e muito feliz. Obrigado, Josué. É uma grande honra estar com vocês aqui. Foram quase 4 mil pessoas que assistiram o meu treinamento, conferência, sobre as ferramentas de gestão da emoção. E fico muito feliz que instituições como a sua estão preocupadas com a qualidade de vida nessa sociedade altamente doentia, ansiosa, extremamente competitiva, enfim, possa ser desenvolvida de fato. Então, parabéns por se preocupar com a saúde emocional das pessoas que te ouvem, te escutam e te valorizam. Eu agradeço muito a sua vinda, até porque seus livros têm trabalhado muito a temática da pessoa redescobrir seu sentido de vida e não pensar numa coisa que tem sido um grande problema hoje, que é o suicídio. O que tem acontecido? Por que tanta gente pensando em tirar a vida que Deus lhe deu? Bom, infelizmente, nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Alteramos o ritmo de construção de pensamentos através do excesso de aparelhos digitais e mídias sociais, portanto, a intoxicação digital. Para você ter uma ideia, o comprimento de onda azul dos celulares mexe e bloqueia a molécula de ouro para estabilizar e aprofundar o sono, que é a melatonina. Então, quem, de acordo com pesquisas, quem fica uma hora plugado no celular, diminui 15 minutos o seu sono. Imagine que as pessoas ficam horas e horas em meio da fios nos celulares. Além disso, também mexe com a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores cerebrais, como carteiros, que enviam uma mensagem de uma célula neurônica para o outro e que estabelece a base da motivação, do prazer, da satisfação. Uma vez que mexe com o ciclo desses dois tipos de neurotransmissores, o resultado é uma dependência atroz, tão grave. Eu tenho dito atualmente que é mais grave até, é mais penetrante até do que a cocaína. A cocaína manifesta, depois de 48 horas e 72 horas, os efeitos da síndrome de abstinência. Enquanto, depois de 10, 20, 30 minutos, uma hora, um adolescente ou um adulto já começa a sentir asco ao tédio, angústia, irritabilidade, agitação mental e às vezes até insônia, que são manifestações da síndrome de abstinência. Então, isso tem propiciado que as pessoas não gerenciem suas emoções e se predispõem a transtornos psíquicos a tal ponto que, em alguns casos, as pessoas pensam em abandonar suas vidas. Mas toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, tem fome e sede de viver. Não quer matar a sua vida, a sua existência, mas matar a dor, o autoamandone, o humor depressivo, às vezes a autocobrança e o complexo de inferioridade. Mas o problema não é só o suicídio, como manifestado no setembro amarelo. Mais de 50% tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, vários tipos de ansiedade. E você viu na minha conferência também a síndrome do pensamento acelerado. Talvez 80, 90% das pessoas estão apresentando mais de 3 ou 4 sintomas. Como dores de cabeça, acordar cansado, sofrimento pela antecipação. E também déficit de memória e dificuldade de conviver com pessoas lentas. Indicando que, infelizmente, nós estamos adoecendo rápido e coletivamente no mundo todo. Ser estressado, agitado e ansioso é o que, infelizmente, está acontecendo de maneira mais frequente. Mas, até que ponto essas coisas têm a ver só com o que a gente vive hoje? Ou, até que ponto essas coisas têm muito a ver também com os traumas, as decepções, o bullying sofrido, o abandono sofrido no passado? O quanto as coisas que eu vivi no meu passado, na minha infância, elas são determinantes para hoje? É possível vencer isso? Como? Bom, é uma excelente pergunta. E muitos não conseguem nem formular. O nosso passado, ele infecta o nosso presente, não há dúvida. Mas o presente é tão atroz, é tão urgente, há tantas necessidades não necessárias, há tantos compromissos e há tanta necessidade neurótica, de evidência social, de ser o centro das atenções, que também ele nos encarceca. O próprio presente é encarcerante na atualidade. Claro que uma pessoa que sofreu um abuso, um bullying, a perda de uma pessoa querida, ou foi humilhada publicamente, tem a experiência de registrar uma janela traumática, que eu chamo de janela killer, duplo pé, duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. E isso pode se tornar como que estruturas, pilares, um edifício. Se eu derrubo uma mão de parede, o edifício fica. Mas as estruturas é que o sustentam. As sustentam. O problema é que, mesmo não tendo traumas importantes, as pessoas estão adoecendo rápido e coletivamente. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos ou mais. Matemática, física, química, filosofia, espiritualidade. Hoje dobra-se a cada um ano. E deve dobrar-se na próxima década a cada um mês, meu Deus. Todo excesso de informação é registrado pelo biólogo do cérebro, fenômeno RAM, registro automático da memória, dilatando a MUC, memória de uso contínuo, que deveria conter uns, pelo menos uns 2% da nossa memória, que é aquilo que você utiliza no seu dia a dia para construir pensamentos. Mas a dilatação é tão grande, há tanta informação disponível, que os quatro fenômenos que lêem a memória, gatilho, janelas, âncora e alto fluxo, disparam-se e vivem de maneira frenética. Há um frenesi na mente humana. E as crianças e adolescentes estão experimentando coletivamente a síndrome do pensamento acelerado, que está sendo confundida por médicos no mundo todo com a imperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E prescrevendo drogas à obediência sem necessidade. Aí os pais falam, não é possível, não tem controle dos meus filhos. Alguns falam, meu filho é um gênio na infância. Só que o gênio desaparece na adolescência. Aquele menino esperto, rápido, se torna um garoto irritadiço, tenso, que tem necessidade, ansiosa, de querer que seus pais sejam escravos para satisfazer suas vontades. Aí o problema, ele acontece de maneira atroz. Então nós temos que entender que a síndrome do pensamento acelerado simula a hiperatividade, sintomas da hiperatividade, mas não é hiperatividade, é causada por esse sistema doentivo, urgente, intoxicação digital, mas recente de informação. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, ao ler as suas obras, a gente percebe que o personagem Jesus, o homem Jesus, a figura Jesus, ela tem um papel muito importante nas colocações, nas observações sobre o pensamento humano. Quem é Jesus para o Augusto Cury? Por que ele é tão importante nas suas obras? Bom, eu escrevi uma teoria nova sobre o processo de construção de pensamentos e formação do eu como gestor da mente humana. Veja bem, foram milhares de páginas, mais de 3 mil páginas, antes de publicar meu primeiro livro. E eu ainda tenho 2 mil páginas inéditas, pelo menos. E escrevi, depois das 3 mil páginas, 54 obras. Não sei, talvez 15 mil páginas, onde eu utilizei a base teórica. E a minha teoria não apenas estuda a construção de pensamentos, mas também a formação de pensadores. Como homem e mulheres libertaram seu imaginário, saíram do cárcio e da rotina e construíram novas ideias. O cérebro deles era privilegiado, como acreditava o médico de Princeton, que furtou o cérebro de Einstein, conservou para que as próximas gerações pudessem estudá-lo. Sinceramente, como pesquisador do processo de construção de pensamentos e da inteligência global, na verdade, o que diferencia um ser humano do outro não é a quantidade de neurônios e nem a capacidade de armazenamento de dados. Einstein tinha menos dados no seu cérebro do que os melhores físicos e engenheiros da atualidade. É a maneira como você organiza os dados, é a ousadia no processo de organização, é a capacidade de você usar a arte da dúvida para romper o medo de propor novas ideias, para romper os limites, para te fazer enxergar o mundo multiangularmente, é a capacidade de criticar pensamentos perturbadores e de andar por áreas nunca antes respirados, é a capacidade de libertar o pensamento antidialético ou imaginário, enfim, há múltiplas variáveis que levam a pessoa a sair da condição de um ser humano comum para brilhar no mundo as ideias. Além disso, unir sonhos com disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas. Muitas pessoas não brilham não é porque não são capazes, é porque divorciaram sonhos e disciplina. Outra tese importante é que eles não se curvaram a dor. A dor, ela nos constrói ou nos destrói. Só para brincar aqui, eu era a segunda nota da classe de ensino médio, de baixo para cima. Eu me adaptava ao currículo escolar. Então, porque eu tinha um pensamento antidialético e imaginário muito proeminente. E o pensamento dialético, esse código linear, eu não me adaptava muito ao currículo. Aí, os amigos reunidos vão falar o que cada um vai ser. E eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os debócios. Aí eu percebi... Se o Augusto Cury passou por isso, tem jeito pra gente, hein? E aí, José, eu percebi que, se depender da torcida, nós não vamos a lugar nenhum. Que as principais decisões são de foro íntimo. Eu comecei a estudar 12 a 14 horas. Eu, que gostava de matemática, me tornei um dos melhores rumos de matemática, de física, de química. E entrei na faculdade de medicina. No segundo para o terceiro ano, passei pelo caos de uma depressão. Aí percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais importantes do que aquelas que se ensinam no teatro do rosto. E aí eu usei a dor não pra me destruir, mas pra me construir. Lembra-se que eu disse? Ou a dor nos constrói ou nos destrói. A maioria das pessoas são destruídas pela dor, seja qual for. Perda, fracasso, humilhação, crise, falências. Bom, não me encurvei a dor. E eu comecei a desenvolver milhares de perguntas. Quem sou? O que sou? Como penso? Porque sou escravo dos pensamentos? Como é que se formam os pensamentos, tipos, natureza? E aí nasceu a dor, me tornou minha mestra, entendeu? E nasceu a minha capacidade de pensar criticamente. E com muita humildade, dizem que eu escrevi, só pra nem falar de mim, mas tem um grande jurista que um dia estava numa roda assim, eu cheguei e ele falou eu li um sujeito, Augusto Cury, porque eu não gosto da entrevista no Brasil, raramente duas pessoas me leem, mas não me conhecem. um sujeito que está há 50 anos na frente da gente, ele fala sobre a construção de pensamentos, isso e aquilo, com a aliação. E ele é um dos grandes juristas do Brasil. E eu falei assim, é interessante, mas ele não fala sobre o fenômeno Rahn, ele fala sobre o pensamento dialético, rapaz, fala, como é que você sabe? Ele fala sobre isso também, fala. Eu acho que sujeito sou eu. Eu abri, eu falei isso. Aí quando ele compra, eu vou me abraçar. Então, acho que eu escrevi uma das raras teorias sobre a construção de pensamentos. E também sobre a formação de pensadores. Além de estudar grandes pensadores, eu fui estudar a mente desse personagem chamado Jesus, para ver se ele era real ou fruto de um grupo de galileus que queria se libertar do jogo de Tibério César. E eu fiquei espantado, porque um homem que transformava prostitutas em rainhas, correndo o risco de morrer, é incomum. Um homem que é capaz de jantar com seus alunos, que iriam trair ou negá-lo, como aconteceu na última ceia, e ainda se curvar aos pés deles, com uma bacia de água e uma toalha, não tem precedente tórica. Porque quando você é frustrado, rejeitado, escolhido, você não tem nem apetite e nem coragem de olhar nos olhos, quanto mais ensiná-los a perceber que alguém grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Uma pessoa, terceiro ponto, que vai, horas antes de morrer, chama a pessoa que iria negá-lo, negador e duas pessoas que iriam abandoná-lo vexatoriamente, não iria mostrar um caso raro de estresse, queimar-te hidrose, suor sanguinolento, porque o cérebro dele estava no limite e nem teria coragem de falar, olha, estou profundamente deprimido até a morte. Você esconde a sua dor para morrer como herói, mas ele morreu como um anti-herói. Um homem, esse é o terceiro ponto, que não encaixa em todos os parâmetros da psiquiatria, psicologia, sociologia, um homem que quando chega, terceiro, quarto ponto, que o seu traidor vem e o beija e ele, ao invés de ter um golpe de raiva, olha para ele e é capaz de exaltá-lo, chamando de amigo, não tem precedente histórico. Ou esse homem foi o maior psicótico de todos os tempos, ou a maior verdade, enquanto ser humano. Não estou nem falando de religião, de alguma religião, estou falando da grandeza intelectual e emocional. Não tem precedente histórico. Chamar um traidor de amigo no ato da traição, nem Freud, nem Piaget, nem Vigótico, nem Kant e Hegel, o ser humano não tem esse autocontrole. Mas não apenas chamou de amigo e teve a coragem de perguntar o que você está fazendo aqui, como se não soubesse. Claro que ele sabia, mas ele queria falar para Jesus, olha, eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de perder um amigo, eu tenho medo que você se mate, que você não se torne um pensador. Um homem que está morrendo, açoitado, e olha para Pedro, quinto ponto, no final do açoite, quando Pedro nega, ele olha para ele e diz sem palavras, eu te compreendo. Foi só Lucas que conseguiu detectar esse olhar. Tinha que ser um olhar clínico. não tem precedente histórico. No ato da tortura, da morte, você não tem complacência, generosidade e altruísmo. Mas ele alcançou Pedro com o seu olhar. E em sexto lugar, para não dizer dezenas de outros pontos que eu fiquei perplexo, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, como é que ele pode dizer, morrendo, quando todas as suas células estavam clamando por mais um minuto de vida, ele dizer, pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu me perguntava, que homem é este que é capaz de nunca desistir do ser humano? Quando todos desistiam dele, não tem precedente histórico. Não tem precedente. E eu, como construtor de uma teoria sobre o processo de formação de pensadores, eu percebi que ele não cabe no imaginário humano. Então, quem é este Jesus? É alguém tão grande que eu me curvo diante dele. Eu não defendo uma religião, eu respeito todas as religiões, inclusive não cristãs, budistas, islamitas, sou lido muito por ateus, mas, sinceramente, se as pessoas lessem sem preconceito, estudando as ferramentas que ele utilizou para formar mentes brilhantes, livres e emocionantes saudáveis, muitos se curvariam diante da sua grandeza. Bem, eu me emociono de ouvir a descrição apaixonada de alguém sobre Jesus. Ainda mais quando é alguém que estuda, alguém que pesquisa, alguém que, não é como Maria, vai para as outras, alguém que desenvolveu uma capacidade crítica e analisando e analisando as escrituras sobre esse perfil, sobre essa égite, consegue enxergar a grandeza e o brilho e o poder da cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe. Obrigado, um forte abraço. encantado com a sua vida, com a sua família e peço a Deus que Deus lhe dê muitos anos de muita prosperidade no sentido mais real da palavra prosperidade. Vitória emocional, vitória na família, vitória na sua comunhão com Deus e escreva muitos livros que a gente precisa. Eu sou apenas um carregador de pedras que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de mim mesmo. Um beijo no coração a vocês. Que Deus abençoe. e o que Deus abençoe. E o que Deus abençoe.